Se você, assim como eu, está em busca de alternativas para fazer seu dinheiro render mais, chegou no vídeo certo. Hoje nós vamos juntos montar uma horta que vai nos gerar uma economia mensal de pelo menos 100 reais, como vocês podem ver na planilha. E o investimento para isso é de no máximo 50 reais. Nós vamos fazer ela toda em vasos, para que ela seja versátil também para quem mora em pequenos espaços. Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e vamos juntos buscar conquistar essa sustentabilidade para a nossa vida. Não é segredo para ninguém, hoje tudo está muito difícil, então toda a economia que a gente conseguir fazer é muito bem-vinda. E, lógico, também trazendo mais qualidade para a alimentação da nossa família, porque nós vamos estar colhendo aquilo que nós plantamos e levando direto para o prato. Então, não se perdem nutrientes nesse processo. O formato de horta que eu vou mostrar aqui hoje, ele está pensado para quem tem pouco espaço, né? Mas, quem tem mais espaço pode ampliar muito mais a sua produtividade, certo? Então, para conseguir executar esse projeto dentro desse valor de 50 reais, obviamente que nós não podemos trabalhar com vasos comprados, né? Porque aí encarece muito valor. A gente vai trabalhar com vasos reciclados, certo? Então, nós vamos utilizar vasos feitos com caixinhas de leite, né? Autoirrigáveis, estamos feitos com garrafas pets, dependendo da planta vai ser o tamanho do vaso que a gente vai usar. Vazinhos feitos com embalagem de iogurte também, com sacos de ração, né? Como não gastamos dinheiro com os vasos, né? Vou mostrar para vocês no que nós investimos esses nossos 50 reais, porque isso é um investimento. Então, foi dessa forma que eu cheguei nesse valor que vocês estão vendo aí nessa planilha, de 50 reais. Caso você tenha, more num local com quintal e já tenha terra, você não precisa comprar terra, já vai custar menos para você ou você pode investir em mais mudas, né? Isso considerando que você queira fazer só utilizando esse valor, né? Se você quiser investir mais, você pode plantar muito mais. Então, as mudinhas aqui, vou mostrar para vocês. Eu comprei mudinhas de alface, de almeirão, de couve. Essa de cebola e batata doce eu não comprei, não. Essas eu aproveitei aqui de casa. Comprei também essas mudinhas aqui, ó, de cebolinha. Ó, vai dar para plantar muita cebolinha a partir daqui desses dois vasinhos, foi 4 reais cada um. E aqui nós temos uma opção, né? No valor que eu passei, só tem uma das opções. Ou o coentro ou a cebolinha, tá? Eu peguei os dois, que eu quero plantar os dois, mas... Nesse modelo de horta, né, que eu estou propondo, você escolheria o da sua preferência e plantaria um apenas pensando na economia, né? E a gente vai plantar outras espécies a partir do reaproveitamento da nossa própria cozinha. A escolha de quais espécies plantar é uma questão muito pessoal, né? Porque vai depender do que você consome normalmente na sua casa. Você vai plantar aquilo que você costuma consumir, certo? E o único cuidado que você precisa ter, você pode plantar dentro de apartamento, não tem problema nenhum, mas precisa ser pelo menos em uma janela que pegue no mínimo umas 4 horas de sol por dia, tá? Com 2 horas você até consegue produzir, mas vai demorar muito tempo para crescer, né? Então, talvez você não consiga aí fazer o giro que você precisa, certo? E lógico, se você está plantando em um apartamento um espaço muito reduzido, também não vai dar para você plantar todas essas variedades, né? Então, de repente, vale mais a pena você investir nos temperos, cebolinha, salsinha, talvez as rúculas, né? Para você ter as saladas. Então, para fazer o plantio, a gente vai começar preparando a terra, tá? Eu vou usar aqui terra vegetal, certo? Vou usar também... 50% do meu composto vai ser a terra vegetal. Eu vou colocar 30% de humus de minhoca e 20% da casca de arroz carbonizada. Então, vamos lá. Então, aqui nós já plantamos todas as alfaces, né? Nesses vasinhos menores, um pouquinho, o almeirão também, as cebolinhas, a salsinha que eu plantei aqui nesse vaso freático que vocês já viram a gente fazendo em outro vídeo, né? Como vocês acabaram de ver, não consegui terminar o vídeo no mesmo dia, passou uma semana, né? Enfim, não ligue a minha voz, estou com a garganta um pouco ruimzinha, mas vamos terminar agora, tá? Então, como vocês viram, eu plantei todas as mudinhas naquele dia e só consegui fazer, que agora vocês já puderam ver o desenvolvimento delas nessa uma semana, que foi um fato bom de não ter gravado tudo num dia só. Mas ficou faltando plantar a batata, né? Que também acabou sendo algo bom, né? Porque aqui dá pra ver, ela já está até começando a soltar a raizinha. A gente já deixou ela num papel toalha umedecido, por isso que está com esse papelzinho aqui. Ela está com umas raizinhas já, então a gente vai plantar agora a batata e também a semeadura da nossa próxima plantação, porque pra gente conseguir fazer isso tudo de forma mais econômica, né? A gente vai produzir as nossas próximas mudas já pro próximo plantio, tá bom? Então vamos primeiro plantar a batata aqui. É bem fácil de fazer. Cada olhozinho desse pode virar uma muda, né? Se ele pegar, quando a gente plantar. Então aqui tem um já até com raiz, né? Que ele está com a raiz e ele está com o broto ao mesmo tempo, ó. Então eu vou cortar aqui, deixando, separando as mudinhas, né? Eu estou usando aqui um saco de ração pra plantar a batata. Você pode utilizar um vaso, um balde, o que você tiver aí disponível, né? O próprio saco da terra que você comprou também serve pra plantar. E a gente não vai encher, pode ver que eu não enchi ele de terra. Eu coloquei uma quantidade só. E conforme os pés das batatas forem crescendo, né? Forem subindo, aí eu vou completando com terra. E esse saco que está dobrado aqui, eu vou desdobrando ele aos poucos, né? Quando tiver próximo de colher as batatas, eu vou estar com o saco todo aberto aqui, todo cheio, né? Porque conforme você vai colocando mais terra, ela vai criando mais raízes. E as raízes, a parte que a gente consome, né? Então é só afundar aqui a batata. E aí, só precisa fazer os furos no saco pra ter a drenagem, né? Então, essa é uma questão pra quem mora, por exemplo, num apartamento. Aí você vai ter que ter algo que faça aqui essa coleta de água, né? É isso, alguns furos é suficiente. E deixa em algum local. Apoiado. E é só regar. Tá plantado as batatas. E agora a gente vai fazer a semeadura pra ter as mudas pra nossa próxima colheita. Aí você sempre vai fazer esse ciclo, né? Quando você estiver replantando, você semeia as novas e vai cuidando de você sempre ter ali mudas à sua disposição, tá bom? Eu coloquei aqui nessa... Trouxe aqui fora também essa estantezinha pra dar uma ideia, por exemplo, pra quem mora num apartamento, né? Que essa quantidade de mudinhas que a gente plantou aqui e mais essas que a gente vai semear agora, né? Esses espaços pra semear, você consegue ter num espacinho como esse. Então, pra quem mora num apartamento, por exemplo, uma estantezinha, né? Que fique próximo de uma janela, ali na frente de uma janela, é suficiente pra poder ter o... enfim... Ter todas as plantinhas que você precisa, ter a sua mini horta em casa. A semeadura eu não vou mostrar detalhadamente agora, porque já tem um vídeo específico no canal sobre isso, tá? Eu vou deixar linkado no card final. Então, vamos plantar. Caso você não more num apartamento, você more numa casa com uma área externa, um pouquinho mais de espaço, mesmo que não tenha terra, né? No chão, que seja tudo piso, eu vou trazer mais umas ideias pra vocês de mais algumas hortaliças que vocês vão conseguir cultivar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Vem comigo! Então, a outra ideia... Só que essa você precisa de um pouco mais de espaço, porque são plantas que criam ramas, né? Então, talvez pra um apartamento não seja viável, a não ser que tenha sacada. É a batata doce. Olha só, essa aqui tava na minha cesta ali, começou a brotar. Tá? Eu já tenho mais algumas aqui que eu já deixei aqui dentro, que já tinham brotado há mais tempo, e eu cortei a pontinha dela, deixei um pouquinho de substrato que tinha ali, até já brotou também uns tomatinhos junto aqui, porque era do substrato da composteira, e ela vai produzir essas ramas, certo? Então, aqui o que eu vou fazer é também cortar aqui a pontinha, semelhante ao que a gente fez com a batata inglesa, né? A batata doce também, você consegue plantar da mesma forma. É só cortar a pontinha, deixar ela aqui na terra, não precisa nem enterrar muito, é só apertar um pouquinho aqui, ó, porque essa aqui eu deixei só super... Essa aqui eu vou enterrar porque agora ela já tem raízes, né? Então, nesse caso eu vou enterrar, mas quando ela não tem raízes, você só deixa ela superficial. Esses tomatinhos eu vou deixar ali também, se eles vierem juntos não tem problema. Aqui também, outras duas, deixar elas enterradinhas assim, que elas vão enraizar. Essa batata, ela vai produzir, mas não muito, porque ela está sendo plantada a partir... A muda está sendo feita a partir da batata, né? Mas as ramas que vai dar daqui, depois eu faço mudas e planto essas ramas, porque elas sim vão produzir bastante. Aqui produz também, mas em uma quantidade menor. E da mesma forma eu coloquei só um pouco de terra no fundo do saco, da mesma forma que a batata inglesa. Conforme ela for crescendo as ramas, né? Eu vou colocando mais terra, porque aí, cada local que a rama encosta na terra, ela vai criar uma raiz e a raiz é o que a gente consome, né? Que é a batata. E aqui a outra ideia, mesma forma, aconteceu o mesmo com o chuchu, ele começou a brotar, na verdade, eu deixei uns dias a mais, né? Um tempo a mais na fruteira, pensando nisso. Aí já cortei ele aqui, né? Para consumir e deixei separado o... Aqui a muda, né? Se você conseguir, não sei se dá para vocês verem, mas acho que sim. Aqui ele já começa a soltar as raízes, inclusive, ó. Então, da mesma forma, só vou enterrar aqui na terra, superficialmente, assim, que é o suficiente para ele começar a enraizar. O chuchu já vai ser essa quantidade de terra mesmo, eu só vou adubar ele um pouco, depois, daqui uns 20, 30 dias, eu vou colocar alguma adubação. Essa terra também já é uma terra bem rica, eu coloquei um pouco das mudinhas de tomate, que tinha muito lá, coloquei aqui também. E eu estou deixando ele aqui próximo de uma cerca, porque ele vai precisar subir depois. Eu vou mostrar um outro pé aqui, que eu tenho aqui de chuchu, para vocês terem uma ideia de como é que é. Esse aqui é um pé de chuchu, tá? Ele foi plantado da mesma forma que aqueles lá, só que esse aqui eu plantei direto no chão, né? E ele vai subindo, ó. Ele vai subindo, quando ele tiver um certo tamanho, um certo... enfim, chegar num certo estágio, ele começa a largar os frutos, nessas ramas mesmo. Então, sempre precisa de um local para se apoiar. Por isso que eu digo que essa é uma opção para quem tem mais espaço. Você não precisa de muito para poder ter a sua hortinha, né? Gastando aí ou investindo 50 reais em alguns insumos básicos, você já consegue começar. Lógico que depois, com o tempo, a cada mês, você vai precisar repor um pouco dessa terra, né? Ou para fazer novos vasos, vai precisar de mais terra, mais humus de minhoca, né? Só que aí isso já vai ser um assunto para um outro vídeo, porque aí a gente entra na fase de que precisamos produzir também a nossa própria terra, os nossos próprios insumos, né? E a ideia desse vídeo é mostrar isso, que você não precisa de muito para começar a cultivar seus próprios alimentos, né? Se você se dedicar um tempo a isso, você vai ver que você consegue sim, né? Ter uma boa economia mensal, inclusive, né? Ou seja, o valor que você investiu, você vai recuperar rapidinho, porque logo você vai deixar de precisar comprar muitas coisas, né? Olha no tempo de uma semana, o quanto que as cebolinhas já cresceram, por exemplo, né? Aqui foi onde eu tinha cortado, tudo isso aqui ela cresceu em uma semana, né? Então, são produtos que rapidamente você consegue começar a utilizar, né? É questão de um mês você está podendo utilizar algumas coisas daqui. E é uma economia, né? É um produto mais saudável na sua mesa, né? É um produto que não precisou ser transportado para lá e para cá, né? Ficar gerando aí gás carbônico pelo motor dos carros, né? É algo que você produziu com as suas próprias mãos. É muito gratificante. E é isso. Curtam, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí